Música Olá, Fabiano Costa da Escola Confraria Floripa Monsari. Hoje eu vim com uma planta que é um pitecolóbio, uma nativa brasileira, e é uma planta que tem alguns problemas. Ela é uma planta que tem bastante madeira morta na lateral, só meio troco dela é vivo, e ela acabou fazendo uma copa um pouco desigual. É uma planta que eu adquiri ela já um pouco mais velha, já fiz a parte superior de estrutura, porém em pontos que eu queria aqui embaixo não saiu galho nenhum, e eu acho que seria mais importante fechar ela com uma estrutura um pouco mais baixa. Com isso eu consigo deixar um tatiagare um pouco mais curto, e o primeiro galho saindo daqui de baixo mais ou menos. Então, uns dois galhos para mim aqui seria interessante. Então, a técnica que eu vou usar de enxerto aqui seria a técnica de transfixia. Eu deixei dois galhos separados crescendo livremente, enquanto eu podei a copa. Fui ajeitando e fazendo do jeito que eu quero. Então, eu agora vou pegar, vou fazer dois furos pela... Eu vou até mostrar aqui onde eu marquei já, né, para adiantar. Vendo que eu marquei um aqui onde vai sair o primeiro galho, aqui um outro. Esse daqui que será um dos galhos, mas lá na frente eu vou podar, e ele vai fazer parte da minha estrutura também, tanto um quanto o outro. Então, nós vamos furar agora essa planta, e vamos primeiro limpar esse galho, para esses espinhos e essas folhas não atrapalharem na hora de atravessar o tronco. Logo depois, a gente isola esse galho ali, prende bem ele para ficar muito firme, e com o tempo a planta crescendo nessa posição, ele vai acabar ficando firme e fixo, e a seiva da casca começa a passar pela própria seiva do galho na parte externa. Então, dali para frente, que eu senti que ela já está nessa posição, eu posso cortar do outro lado, liberando e fazendo galhos separados. Então, agora a gente vai trabalhar com a limpeza, e vamos deixar essa planta limpinha. Uma coisa interessante, importante, quase que eu esqueço, se não é o Fernando aqui eu ia esquecendo, na hora da gente fazer o furo, é legal fazer o furo pelo... exatamente onde a gente quer que saia o galho, porque ele fica perfeitinho, fica bem limpo, e a posição da broca, na hora, no momento, vai ser exatamente a posição que vai vir o galho. Se você quer que o galho venha um pouco para baixo, tem que fazer ele um pouco inclinado, para um lado ou para o outro, então ali é a hora da grande verdade. Está vendo que os dois galhos aqui já estão totalmente limpos, sem nada, então ele vai poder passar bem por ali. E agora a gente usa, vou botar aqui em diagonal, vou usar a furadeira, para... eu vou usar agora, de cara, já sim, um de 4 milímetros, porque eu acho que é o mínimo que vai dar. Se por acaso a gente ver que precisa passar um pouquinho mais, a gente aumenta o diâmetro do furo. Mas por enquanto é isso aí, dá uma força aí, gente boa. Então aqui eu quero que saia bem rente. A princípio eu vou pegar esse maior, para isso. O que eu vou fazer? Simplesmente vamos torcer ele, e atravessar o danado lá. Mas eu acho que para esse aqui, nós vamos acabar tendo que precisar de um... Está vendo ele passando aqui? Vamos ver, de repente até esse próprio, mas aí a gente consegue deixar ele um pouquinho mais grosso. Eu vou fazer um furo um pouquinho maior. Eu vou passar uma de 6 milímetros para esse galho aqui. Não quer dizer que tem que ser 6 milímetros para qualquer enxerto de transfixia. É nesse meu caso aqui que eu vou aumentar. Cuidado para não puxar demais e não quebrar o galho, né gente? Bom que ele aqui está bem elástico, está bem legal. Está bom. Esse daqui está firme. O que a gente faz agora? A gente isola com uma pasta cicatrizante, uma massinha, para ele poder não entrar umidade nesse furo, ok? Então vamos lá, pegar uma massinha. E fechamos bem. Mais na frente a gente faz um outro vídeo mostrando já a planta com esses enxertos já pegos. Então o que a gente faz? A gente faz uma... uma rosquinha assim, bota e volta e fecha. É importante só para não entrar umidade. abri bem aqui, ó. Essa aqui a parte ainda entrou na madeira morta, está vendo? Então a gente fecha aqui, ó. Esse está pronto. Agora eu vou para o outro. Limpar bem esses nozinhos, porque esses nozinhos é que atrapalha na hora da gente passar pelo furo. Tem que passar bem justo. E ele tem que se firmar bem. Bem, gente, está pronto. Agora é só esperar, né? Daqui a pouco eu mesmo pego isso daqui e já deixo aqui para cima para deixar ele... Ó, pronto. Já não vai incomodar na prateleira também. Então, ele vai crescer, vai sair brotos novos. Quando ele começar a ficar bem cheio aqui e ficar mais grosso o galho do que o furo, ele provavelmente já vai estar independente. Já vai estar puxando a própria seiva dessa casca viva do lado de cá. aí eu posso cortar a parte de trás. E isso, o enxerto está pronto. Tá? É uma técnica excelente para fazer de um material não tão bom ficar bem superior ao que já é. Ok? Por favor, dá um clique de gostei no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Ok? Um grande abraço. Aproveitando bastante que isso é feito para vocês. Até mais. Tá, gente? Vamos focar. Entendeu? Então... E ele fez assim, né? Ele pegou já o galhão assim, ó. Porque é uma negra, né? Take 1. Estamos ao vivo em New Orleans. Transfixia. Piteco. Olha o grandão. Take 1. Olha lá o gnomo. Me achou. Olha quem está aqui. É, está ficando difícil eu alcançar aqui, ô, parceiro. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar tu assumir essa área aí porque vai ficar fácil pra ele. Já foge, né? Quer o banquinho? Quer o banquinho, não? Bota a mão bem aqui atrás, aqui, Fernandes. Olha a confiança. Mech, mech. 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 Mech.